Bairro de Manaíra, terça-feira à noite, eu estou aqui no cruzamento das ruas Monteiro Lobato com o José Augusto Trindade. Mais um acidente automobilístico que acontece na capital da Paraíba. Mas esse é um tanto diferente. Nós costumamos mostrar vários acidentes de mortos, de carros, com pessoas conduzindo os seus carros. Mas na noite dessa terça-feira, aqui no bairro de Manaíra, esse carro aqui, esse carro preto, de placas do Rio Grande do Norte, da capital espacial do Brasil, Natal, vinha no sentido José Trindade, de lá para cá. E o carro, não um carro qualquer, o carro da Polícia Militar da Paraíba, que vinha sendo conduzido pelo militar, o cabo, e trazendo o capitão Alisson. Eles vinham no sentido Monteiro Lobato, no sentido Praia. E aí o carro, esse carro preto, passou de uma vez no cruzamento, e o motorista, infelizmente, não pôde parar, não pôde frear, até que freou, mas não teve a condição de parar o carro. O carro da polícia ficou à frente destruída, danificada. O carro preto, apenas esse, esse é a maçã aqui, na parte direita, eu peguei a informação com o policial que vinha dirigindo, ele realmente rodou aqui no cruzamento. Agora, vamos ver como é que ficou o carro da Polícia Militar da Paraíba. A viatura 5429, que vinha na noite, essa terça-feira, na Monteiro Lobato, e foi atingida pelo carro preto. Nós íamos aqui, a Monteiro Lobato, no sentido Praia, de repente, quando eu vou chegando aqui na esquina, esse veículo aí, com o cidadão, cruza o cruzamento aqui da avenida, José Augusto Trindade, com a Monteiro Lobato, e, infelizmente, não deu pra mim segurar. Freiei, mas... Cruzou sem parar. Exatamente. De imediato, informamos ao CIOPE, ao CIOPE, por sua vez, já acionou o IPC, que é o órgão responsável em caso de viatura sendo locada ou não, o IPC vai fazer a sua perícia, o motorista vai fazer o relato, junto à delegacia, contando todo o fato, e toda essa documentação vai ser encaminhada à DAL, nossa Diretoria de Apoio Logístico, para que se tomem as medidas cabíveis. Pra vocês, sempre com a marca da exclusividade, para o caso de polícia, repórter Ilomar Aújo.